Ah, você estava na frente da fila? Bom, é claro, é você. Bom, me desculpe. A pressão eu não aguento Uma estrada toda empoeirada Seria demais para mim Sem valor Eu não posso, não posso, não posso dar a partida Meu coração não aguenta correr Tudo isso é passado, acabou Sem valor E não há nada que você possa fazer Sem valor Eu estou em pânico Sem valor Não, aquele lugar é muito caro Ah, barato Estamos falando muito barato Ei, que tal a Runeis? Na Avenida 53 Eles têm aspiradores usados e coisas assim Notícia nova A Runeis aspiradores foi considerada carcinogênica nos últimos testes de laboratório Tumores inobes naquelas bocarias Temos fotos para provar e eu nem quero olhar Eu venho lá de Missouri Eu venho lá de Missouri Eu vim correndo pela 66 Qualquer tipo de estrada eu vou De Montauro De Montauro pra velho Alabama De Texarkana ao leste Savana De Tampa ao velho Kokomo Sem valor Sem valor Já corri Fórmula Indy Agora sei, foi difícil demais Mas queria ver aonde ia dar Hoje sei o fim da corrida Eu era top de linha E hoje eu sei o que a forma pode dar Uma pechincha com cada nota Uma nota em cada bolso Um bolso em... Cada calça O circo da pechincha no Wally Onde você embarca numa roda gigante de valores Em direção ao futuro melhor Tem carona para um Texano Tem carona para um Texano Ele esqueceu de sua solidão Se sentiu mais feliz na estrada Levei um homem ao cemitério Eu sinto muito a vida E assim é difícil saber onde vai dar Sem valor Por que não saímos por aí e vemos o que achamos? Pra que voar sem parar nesta terra Perdida e vasta que lhe se atreve a chamar de cidade Quando seus sonhos estão todos debaixo de um teto O nosso teto esquina com a avenida 3 Avenida E O empório incrível e louco de Ernie Uma loucura total de liquidações Você já ouviu falar deste lugar? Parece legal Hora de pegar a escada Hora de pegar a escada Eu trabalhei numa reserva E quem diria me colocariam de volta à estrada pra Santa Fé E numa terra de índios Muita criança pulando, brincando e sem desgrudar do meu pé Você é sem valor Sucata do Ernie Muita Muita criança pulando, brincando e sem desgrudar do meu pé